Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, e oi pessoal, eu tô gravando mais vídeo aqui no canal de Granny, bom eu vou fazer um vídeo, só que vai ser no fácil e no pacífico, primeiro vou começar pelo pacífico, porque eu tenho um pouquinho medo da Granny, mas vamos começar pelo pacífico, tá aqui, continue, porque eu tenho um pouquinho de medo, e um dia, já faz tempo, mas eu não gravei, eu consegui escapar de carro, da casa dela, mas eu não gravei, porque eu fiz umas férias assim, bom, agora é hora, Bom, o primeiro dia, Tô cortando aqui da minha, da cama, Isso aqui não vai ter nada nessa gaveta aqui, que tá ao meu lado, Claro que não vai ter, E agora ele não está, Bom, Olha ali, tá gasolina, Gachinha de penda, Tá bom, Vou procurar Eita, Ficou solto Sério? Ficou solto Ih, ficou solto E a porra, 화� E na outra, Ficou solto É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. E ele vai vir aqui para a ver. Só que ele vai vir aqui. É isso aí. É isso aí. É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. Estão muito bom. É isso aí? Não sei ainda o que é que eu estou fazendo. Pronto, travado. Cheirou! E... ... ... ... ... ... ... ... A coisa da arma, que algumas vezes. Tento matar o pássaro da Glenée com a arma que eu tiro... para pegar aquela coisa, mas não dá. Ó, vou pegar esse item, vir pra arma, porque será que eu não ache a... Será que eu não ache a com medo do pássaro, Zegulini? Aí vai dar errado. Aqui está dizendo que ela não cai com o namorado dela, Grandifa. Se eu conheço o namorado, o nome do namorado dela é Grandifa. Aqui está o livro do lugar onde tem a mãe da Greeny. Olha só, o resto da arma da Greeny tá certo. Primeira coisa da arma da Greeny eu consegui ver do meio, agora a outra. O que será que tem ali? Não sei, ouve? É bom verificar toda a casa. Menos o lugar da aranha da Greeny, porque eu tenho medo, bastante medo. Eu não quero enfrentar essa aranha. Ah, tem que clicar aqui. Bom, acho que é melhor jogar no Pacífico. Eu tenho medo. Ah, mas já que eu disse, eu vou jogar no Pacífico. Ah, não sei o que eu disse. Então, vou jogar. Não tem escolha, Victor. Eu vou ter que jogar no Pacífico. Se eu perder essas cinco vezes, não tem problema. Você conseguir escapar. Ah, tem que procurar no banheiro também. Algumas vezes tem... Tem a chave do carro. E os meus vasos. Ah, não tem droga nenhuma. Nada, viu? Mas algumas vezes tem... Tem a chave do carro. Mas hoje, ó... Não tem. Mas aí caiu os quatro. O que será que tem aqui? Porque sempre tem alguma coisa. Porque sempre tem alguma coisa. Olha! Tem a chave do Apple Cake. Que é a chave do lugar onde tem a água. Ae! Consegui achar a outra parte. Mas primeiro vou... Agora... Vou ir lá na Apple Cake. E acertar ali. Eu sou um bom de mira. Porque eu já consegui acertar. Um. Olá. Eu só... Meus olhos aí. Eu já consigo... Alcançá-la. Tá lá. Bora. Sim. Agora... Viu? Eu sabia. Sabia. Então essa... Tá fazendo muito. Eu vou fugir de carro. Porque tá mais fácil. Achei a gasolina. Mas aí vou ter que achar a chave do carro. Que droga. Aí você vê pra abrir. A... A porta-mala. E... Assim. E pra... E pra trás e pra frente. Porque aí tem que cobrar uma coisa. Ou sei o nome. Assim com uma parede. Quebra. 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 Quase. Mexeu. Mexeu. Mas ali. Mas foi... Não acertou. Foi quase. Ainda bem que parou aqui. Senão eu tinha que alcançar. Pegar outro. Não, errei De novo, de novo Caiu com as olhinhas de gisto Não, vai Ai, quase peguei Para de rodear a coisa, para Consegui, né? Quem não consegue pegar? Consegui É, até que eu consegui A chave de penda, mas eu não consegui A gasolina Sei que consegui Isso Epa O que eu fiz? Acho que eu tô louco Eu acho que eu tô louco Eu ia atirar Eu dropei no chão Ah, não Sério, não Sério que eu não vou conseguir Acho que hoje não é meu dia de sorte Eu acho que hoje não é meu dia de sorte Tô vendo Ah, sério Eu tenho que alcançar Essa gasolina Não tenho Eu não tenho o dia todo Eu não sou o dia inteiro E olha que não é fácil isso, não Não é só atirar Onde tá o lugar, não Onde tá o item Não é fácil Viu? Eu disse que não era fácil Eu disse É difícil É difícil isso É difícil Onde os outros dizem que eu faço Só que eles conseguem Só que eles conseguem Dizem que eu faço A vida Aqui Nesse Ah, finalmente Finalmente Pensei que ia demorar um ano Meu Deus Isso não é fácil Eu acho que depois Quando acabar o meu vídeo As minhas orelhas Vão ficar vermelhas Porque Quando acabar o meu vídeo Meu Deus Meu Deus Minhas orelhas Ficam vermelhas Ah A Playhouse A Playhouse A Playhouse A Playhouse A Playhouse A Chave do A Casa do Cachorro Eu vou pegar uma coisa Mais importante O outro Um pedaço da arma Que tá faltando Que deve estar Aqui Eu não sei Que tá aí Porque eu achei Eu sou sortuda Até Não sei o que tem Nesse escoveto Eu vou descobrir Depois Na hora que eu tiver Que descobrir Eu não vou pegar Essa arma Porque eu vou Só precisa Depois Vai que eu perca Um pedrão Eu vou pegar A Playhouse Ok Daqui Depois Eu quero Estirar As outras Engrenar A gente Deveu que Lá Tem uma coisa Aqui Que eu sei Onde É Dobrei Não sei Por que Eu acho Que eu tô Loco Ah Não precisava Nem da arma Porque achei A comida Que passa Não sou burro Não Tá Primeiro Eu vou achar As engrenagens Tá Eu vou saber Onde estão Mas já sei Que tá Lá no quarto Já vou pegar A comida De pássaro Vai que seja Uma chave Vai que seja Engrenagem Tá Vou pegar A comida De pássaro Só sei Que depois Eu vou subir Para um lugar Sai Para um lugar Que é Um Canibur Engrenagem Engrenagem Ah Tá Alicante Me troca Se você Que era Tá Depois Eu tenho Que eu pegava Vou Curar Outra Engrenagem Oh Achei A outra Engrenagem Finalmente Agora Eu vou Pegar Outra Isso aqui Aí Vou Ter que Isso aqui Aqui Tchau E aí 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 Obrigado. 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 Cheguei, galerinha, cheguei. Bom, cheguei agora. Pra gente continuar. Mas eu me lembro. Mas eu vi a chave do carro agora. Pega a chave agora. Agora vai lá pro carro. Mas eu tenho certeza que eu vi. Mas eu já peguei a chave do carro. Bora. Chegue do carro. Lamenta do carro. Para spirituality. Lamenta do carro. Pega no Swedish. Conseguirícios do groovykho. Casoria, a chave, talentual. V tampa преuno,ömины. . 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 O que é isso? Tchau, tchau. Vou abrir esses camários. Agora aqui em cima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. É super simbólico. Ai, estou me caçando da orelha Bom, agora eu vou levar esta chave do cofre lá Opa, eu esqueço que esse não é aqui, é o rio Olha só o coisa Opa, eu esqueço Opa, eu esqueço Opa, eu esqueço Opa, eu esqueço Eu esqueço Eu esqueço Opa, eu esqueço 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 Galerinha Eu esqueço Eu esqueço Fui Tchau Eu esqueço